Não perca de 16 a 23 de setembro a festa do futebol em Luanda com o regresso do torneio de abertura com 8 equipas, 2 grupos, 13 jogos e um vencedor. Não perca a transmissão de todos os jogos nas plataformas digitais da TV Belas. Organização, Associação Provincial do Futebol de Luanda.